Agora vamos falar um pouco sobre mobilidade e infraestrutura rodoviária porque a estrutura de monitoramento digital foi ampliada nas rodovias do Piauí. Esse tipo de monitoramento facilita as ações preventivas e também de manutenção dessas rodovias, proporcionando um planejamento maior e também o desenvolvimento dos projetos rodoviários no Estado. Tecnologia aliada ao trabalho de fiscalização nas rodovias do Estado. O sistema de monitoramento por meio do uso de imagens se dá com a aplicação de técnicas de processamento digital. O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí tem como aliada a tecnologia para a gestão das ações de infraestrutura de transporte. De acordo com o diretor-geral do DR Piauí, os novos equipamentos já estão percorrendo as rodovias estaduais, fazendo monitoramento via terrestre. O Piauí é um dos primeiros estados a adotar o sistema de monitoramento digital. O que dará mais agilidade dinâmica nas ações preventivas e de manutenção de nossas rodovias. Para este trabalho complexo e inovador, estamos aumentando e investindo forte na aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Com essas informações levantadas, iremos avançar ainda mais na qualidade das rodovias para a população do Piauí. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.